Márcio, uma vitória aí no sufoco, agora vamos pegar o Sampaio. E aí, como é que você avalia isso e esse jogo? O Sampaio é mais difícil do que isso aí, mas eu acredito que a gente vai se dar bem aí. O que falta aí pra sair o gol? A sensação do time mesmo aí, de jogar pelo empate, que é o meu recuado. Tá certo, pessoal. Obrigado, é um bom sorte.